Vamos! Bom dia, bom dia! Como é que vocês estão? Bão? O GPS decidiu que hoje não é o dia trabalhar Tá frio, hein? Nem tá frio, na verdade Seis e meia, mas... Seis e meia Ixi! Ai, que beleza! Nossa, acessei um... Nem sabia que existia isso Aparecia tipo uma tela do DOS, assim Subindo as letras Aparecia quando você dava a boot no Windows 95 Você ficava apertando o Delete, assim Delete, ou... Acho que é Delete Ficava apertando o Delete, assim, enquanto ele ligava Ainda apareceu uma tela doida lá, que você tinha que selecionar os negócios Faz tempo, hein? Essa aí nem é... Nem é pra todos Essa referência aí Boga sim, boga! Cestou, garotinho! Cestou! Cestou! Bom Qual que é o plano de hoje? O plano de hoje é ir lá pro pátio em Moncton Pegar um... Pegar um... B-train Pegar um B-train Que eu não queria Esses dias atrás, aí, faz uma semana Falei... Falei pro... Pro meu chefe Falei, ó Não quero isso aí, não De jeito nenhum Não quero nem ter treinamento Isso aí Eu já não vou pegar Porque eu não tenho treinamento E não quero nem treinamento Aí ele... Não, é Tem que fazer treinamento Não sei o que E você não pode pegar sem treinamento Porque tem uns detalhes Não sei o que Não sei o que é lá Aí Quarta-feira O despacho me ligou Pra pegar esse treinamento Aí eu falei Não, é... Eu não tenho treinamento Aí ela... Ela pegou e mandou Um outro trabalho Aí ontem Me mandou de novo Falou, ó O gerente falou que é... Vai sem mesmo Ai, quando a água bate na bunda Né, meu Quando a água bate na bunda Os cara Não interessa muito Muito agradecido Senhora Que você vai me deixar passar Ah, então Bora para Moncton O problema desse trailer aí Não tem nada demais Entendeu? Não tem nada demais É que dá mais trabalho E aí eu falei Não, não, não posso Eu não tenho treinamento Mas não colou Não, não, esse eu não posso Que eu não tive treinamento E aí Vai que dá alguma bosta, né Mas não tem nada demais, não É só que dá mais trabalho Ele é um cable trailer É um car hauling Cable Então, diferente daquele que eu tava Que você só abria os hidráulicos Assim o trailer abria Não usava por amor em nada Esse aí Ele é No braço Esse aí É a hora que os caras O cara colocar os caras lá Tem que jogar os cabos de aço Amarrar igual é Transporte de De madeira Desse jeito aí É É Como se fosse meio que um flatbed Assim, né Tem que amarrar No flatbed Talvez seria corrente, né Mas esse aí É Cables E aí Tem que tomar uns cuidados Lá Tem os lugares certos Pra passar o cabo Pra não Não deixar nos cantos vivos Sabe É umas É umas coisas assim Meio Meio Lógica Se fazer Mas Tentei, né Tentei pular fora Esse negócio aí Não deu certo Vamos ver O que se a sucede Saindo tarde Hoje Porque as crianças Estão ruim Cara Sara Com dor de ouvido Dor de ouvido E ela Ela já teve umas inflamação Assim Meio Meio Violenta Lá na Inglaterra Aí tomou ali O Ibuprofeno E paracetamol Ali As coisas Parece que não Melhoraram Aí A Patrícia Falava Vamos levar no hospital Vamos levar no hospital Pra ver o que dá Aí ficou lá Quase 5 horas 4 horas e pouco Pra ser atendida Na emergência Foi rápido, hein Rápido, rápido 5 horas no hospital É É rápido Tinha ninguém, hein Tinha 3 pessoas Na frente dela Pra vocês verem Como o sistema De saúde aqui é lento Tinha 3 pessoas Na frente E a hora que ela Entrou pra dentro Demorou 10 minutos O cara pegou Olhou Falou Não, infecção de ouvido Mesmo Toma aqui Amoxilina E tal E a outra coisa Também Que Nossa A hora que eu vi a receita Meu Deus do céu Aconteceu Geralmente É paracetamol Mesmo Se não curar Com paracetamol No próximo plantão Vocês se resolvem Com o médico É assim que funciona Incrivelmente O cara meteu Uma amoxilina lá Nem acreditei Aí Fomos lá no Ela foi Lá no Walmart Tem a farmácia Do Walmart Lá Perguntou Lá Tal Aí os caras Preparam Na hora A quantidade Exata De remédio Que vai ter Na Na receita Nenhuma gota Mais E aí Preparou Lá O Preparou Lá E Deu 28 Dólares Sete Dias De Amoxilina Três Às vezes Por dia Como ela é Criança Ainda Eles prepararam Uma fórmula De Tomar Tipo um Xarope Que não Deu Certo Ela não Tá Conseguindo Tomar Não Fala Que é Que o Gosto É Ruim Que não Sei o Que Não sei se é Por que Tá Com a Garganta Ruim Ou Se É Ruim Memo Eu Não sei Não sei O que Nós Vamos Fazer Ontem À Noite Tomou Mais Ou Menos Assim E Não Tava Tão Ruim Pra Tomar Hoje Cedo Já Foi Um Part Demorou Uns Quinze Minutos Pra Tomar Dez ML De Xarope Eu Não Sei Como Fazer Não Pra Tomar Uma Vez Enfia Tudo Na Boca Esse Negócio Aí Engole E Depois Toma Água Em cima Toma Sei lá O que Mas Fica Não Fica Tomando De Picadinha O sofrimento Dura Muito Mais Vai Minha Fih Corta Aí Mesmo Corta Aí Mesmo Que Dá Tava Tranquilo Mas É Vamos Ver Vamos Ver O que Que Se Assucede Cenas Dos Próximos Capítulos O Oliver Já Tava Meio Assim Ontem Meio Queto Demais Achei Meio Estranho Não Quis Não Quis Comer O Lanche Do McDonald's A Noite Que Eu Levei McDonald's Para Patrícia Lá No Hospital Ela Foi Para Lá Tipo Duas E Meio E Sai Sete E Pouco Da Noite Aí Quando Dei Umas Quatro E Pouco Cinco Hora Que Eu Saí Do Trabalho Fui Lá Levar O McDonald's Lá E Não Quis Comer Aí Trouxe Ele Para Casa Ele Comia Umas Batatas Fritas Lá E Só Querendo Só Tomou Chocolate Milk Lá O Leite Chocolate Que Vem Aí Já Fiquei Meio Assim Né Aí Fui Deitar Com Ele A Noite Lá Para Dormir Pediu Para Tirar A Calça Estava Com Muito Calor Aí Tirou A Calça Do Pijama Estava Pegando Fogo Aí Na hora Que No Meio Da Noite Ele Falava Minha Cama Assim Que Ele Deitou Ele Pediu Para Tirar A Camiseta Estava Muito Calor Aí Dormiu Só De Cueca E Ardendo Ardendo De Quente Aí Hoje Cedo Já Foi Outra Luta Ali E Chutando E Virando E Batendo E Regaço Dormi Nada A noite E Aí É Duro Né Você Sai Preocupado Que Vai Ter Que Voltar Correndo Sei Lá O que Acontece Acho Que Eu Acho Que São Duas Corridas Lá Hoje Mas O meu Papel Fala Que É Uma Só Acho Eu Vou Fazer Uma Só E Vazar Na Braqueada Ficar Com Eles Ali Em Casa Porque Não Adianta Não Adianta Olha só Como Está Branquinho Já O acostamento Meu Isso Deve Estar Um Sabão Se Precisa Frear Meu Amigo Você Vai Parar Lá No Alcanteiro Bom Bora Para Moncton Depois Vem Com Cenas Dos Próximos Capítulos Belê Pera Que A boca Cheguemos Cheguemos E Já Tem Mais Trabalho Do Que Eu Queria Esse Cara Parou A Carreta Esse Caminhão Aqui Eu Preciso Pegar Aquela Carreta Lá O Outro Parou O Outro Aqui Saco Viu Dá ré Igual Carro Carreta Porcaria Quer saber Que Esse Barulho Que Tá Vibrando Tanto Pra Quem Não Sabe Que Eu Caí Bati A Cabeça Foi No Esquema Desse Aqui Engatei Esse Negócio Aqui E Tava Ajudando Um Cara Que Tava Travado Não Tava Saindo E Aí Tava Puxando Assim Tava Puxando Aí Eu Fui Coloquei Mais Pra Frente Esse Negócio Saiu E Eu Caí Pra Trás Tinha Um Caminhão Parado Aqui Eu Meti A Cabeça No Parafuso Da Roda Quase Morri A Toa No Tá Fundo Lá Travar As diferenciadas Pra não Ficar Travado Aqui No Meio Da Rua Aquela é o conjunto que eu vou trabalhar Vai ser um caminhão slipper daquele lá Com um bitrem E o self loader ali no meio Jogar todo esse lixo lá pra cima Desse cara aqui mesmo Ai Ah 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 Ah! 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 Bem na nasciotinha. A CIDADE NO BRASIL Tem buraco em, cê tá doido. Olha a turbinão na veia, enchendo. Cadê a pressão do turbo nesses negócios aqui? Tem um milhão de reloginho, mas não tem a pressão do turbo. É, o trem carregado é outra troca de marcha, hein? O trem carregado e eu acho que eu tô com excesso de peso ainda. Ó, nu. Peso total bruto é 62,5. Eu acho que eu tô com excesso. Quanto é que dá 62,5? Cadê você? Volume, peso. Meia, dois, quinhentos. Cento e trinta e sete e oitocentos. Cento e trinta e sete mil libras e oitocentos. Vamos ver quanto é que dá quando chegar lá. Já volto que o memory card tá acabando, dá pra ficar filmando a rua. Já volto. No limite, meu filho. No limite. Cento e trinta e sete mil cento e sessenta. Cento e trinta e sete mil cento e sessenta. O limite é cento e trinta e sete e oitocentos, né? Ai, ai, ai. Agora que começa o trabalho. Você tá doido. Ai. Bom, agora a galera vai parar pro almoço. E aí, volta meio de meio. Agora eu vou tirar os cabos ali e já volto. Ai, meu Deus do céu. Que trabalheira. Que trabalheira esse trailer. Ainda bem que já cancelou segunda-feira. Eu ia ficar com esse trailer aí segunda-feira. Já cancelou. Você tá doido. Ai, ai, ai. Essa praga aqui tem que ficar lá. Esse dá trabalho, hein? Você tá doido, cachoeira. Pronto. Aí aqui fica tudo travado. O cabo tá travado aqui. Não vai pra lugar nenhum. Achei que tinha acabado. Achei que tinha acabado. Achei que tinha acabado. O coisa dessa. Dessa câmera. A memória. Aí eu fui ver ali. Falei, mas por que será que acabou? Eu nem gravei tanto assim. Acabou que eu não apaguei. Eu mandei os vídeos pro editor da semana passada e não apaguei da câmera. Aí tinha 30 gigas sobrando. Chegando em casa, meu Deus do céu. Sexta-feira foi... Pânico, hein? Pânico. Dá pro cara parar lá. Meu Deus do céu. Que canseira. Cansado, hein? Não, esse treio de cabo aí arrebenta qualquer um. Você tá doido? Eu levo tudo pra dentro aqui porque esse caminhão não tem tranca, mano. Esse caminhão não tem chave. Na verdade, nem um caminhão da empresa que tem chave. O caminhão fica aberto. Eu só tiro mesmo o excedente. O GPS fica aí. As coisas ficam aí. Bom. Chegamos, né? Chegamos ao fim. Dessa semana. Acho que o vídeo ficou meio comprido aí, mas o Toninho vai dar um jeito. Até segunda-feira. Valeu, valeu e tchau! É aqui que a mágica acontece. A gente se fodaciu casa. A gente se foda Fiona. E vai lá. E taking a Walker aí. É aqui que a M heights 싸ude.